Ai, gente, tudo bem? Hoje vai ser dia de voluntária. Eu vou cuidar da banda. É meu sonho, porque eu nunca vi banda na minha vida. Primeira vez. Agora eu vou quebrar o bambu. Igual ele está fazendo, vai quebrar esse bambu para estar comendo para a banda. Vamos ver se eu vou quebrar ele. Aí, ó. Agora eu não posso ficar bem Bertinho, porque ele é bem menininho. A pessoa que cuida fala que quando a banda fica mais velha, ele brinca mais. E agora ele está tranquilamente comendo a cenoura dele. E a banda comendo. Gostoso, né? Ó, acho que ele não gosta de cenoura. Jogou fora de novo. Agora eu tenho que sair, porque já tem comida que tem várias pessoas que estão vendo.